Fala galera, como é que tá? Devon aqui mais uma vez, sempre bem-vindo a mais um episódio de Dragon Ball Z Bodo KTKX3 versão ZMX E eu estou aqui com o Michael para poder testar as versões do Mirai Tranks E aí galera, agora vamos para os jogos do futuro Espero que gostem, fizemos mudanças bem interessantes No caso, o nosso amigo vai estar com o Mirai Tranks e eu vou estar com o Tranks da armadura Então, vamos dar uma testada aqui Uma mudança que fizemos dele é o suporte E o 7 dele agora tá um pouquinho diferente Só um pouquinho? Só um pouquinho Que tipo, o Michael achou que full power to the very limit Não combinava com o Tranks, principalmente na forma base Então o que foi que fizemos? Nós colocamos um novo suporte pra ele O I cannot allow you to live No caso, foi uma frase que ele fala lá na parte do Broly Aí eu pensei, pô, isso daria um nome de um bom suporte E aí, eu vou mostrar pra ele o que o suporte faz, amigo Então, essa técnica dá Quantos de cada um? 5 de cada 5 de ataque físico, de ki e de super A posição que ele faz quando ele realiza a técnica é a do taunt dele A chance combinaria bem Faz agora de frente pra tela Que o pessoal tem uma noção melhor no final Ah, esse jogo foi bem legal É No caso, ele dura até ser feito um ataque especial Ok, agora fale sobre seu ultimate Esse daqui foi uma questão minha Porém, eu queria colocar inicialmente no super saiyajin Como um pra cima Porém, o Mike chegou pra mim Pô, cara, esse daqui não tem cara de ser ataque padrão não Esse daqui é muito complexo Esse daqui é muito, muito ultimate Aí foi o que a gente fez Então, se isso tem que ser um ultimate, então Vai ser um ultimate da forma base, então Mostra aí pra eles Com o jeito, até quebra de skin Muitos de vocês vão estar sentindo falta Daquela espadada do Trance Mas não sentam falta O ataque ainda está aqui Não é mesmo? Agora é o pra cima Ok, esse ataque vai ficar bem mais chato agora E o ataque padrão Agora é o Buster Cannon Mostra aí Foi direito até a fala Que vem direto do Infinite World Barra Budokai 3 Esse é o cara que achou Porque olha Nossa Deus sabe que eu fiquei a noite inteira procurando E quem disse que eu consegui E o amigo Achou Estará nos créditos Achou e Essa fala aí pra ajudar nós Que tivesse alto Contribuidor da ZMX Valeu, galera Ok Agora Falando sobre o Trance da armadura aqui Estou relacionado com ele Que é basicamente isso O Wildsense agora é o Wildblow Que é basicamente a mesma coisa que o Wildsense original Ele está 1 Porque o Wildsense original precisa de ajuda Mas é basicamente isso No caso o Wildsense agora Pra quem está caindo de parqueira desse vídeo O Wildsense vai ser a versão nossa Que pode ser usada durante o combo Esse vai ficar a 2 Por causa da perigosidade De combos que podem ser realizados com ele Enfim Agora ele usa o Finisang aqui Por favor Não dê dislike pela falta da explosão Nós vamos explicar o porquê que ela está assim Ok E de resto é basicamente a mesma coisa Banque Ataque Só que foi basicamente recalibrado O Rush dele é a mesma coisa Continua a 3 Não fizemos Balançamento positivo aqui Não deixamos a 2 E o Finis Buster Nós percebemos que colocamos o Buster Cannon justamente pra poder A melhor A gente colocou o Buster Cannon Nesse trunk da espada Justamente precisa tirar o Finis Buster Porque Tipo Se esse Triggs aqui Faz força pra poder fazer um Finis Buster Por que que o Triggs da espada Que é mais fraco Ele tem que Ele faz isso aqui com um ataque padrão Tipo Não tem muita coerência Entendem? Vamos ambos ao Super Saiyajin Ok Vamos postar a forma sobre o da espada Fale aí amigo No caso Os suportes são os mesmos A verdade é os ataques deles Entravam são os mesmos Só foram sofrer o recalibragem O Burning Storm Ele sofreu alguma mudança? É ele No caso é calibragem E agora ele é mais preciso Dá o dash aí Fica dando certo Enfim né Ok Vamos falar sobre o Tranks Super Saiyajin de armadura No caso O Full Power to the very limit Agora está com ele Faz mais sentido que ele o use Não é mesmo? E agora nós temos a versão Aprimorada do Buster Cannon O Super Buster Cannon Que no caso dele é douradinho E nós temos o Rush dele Que agora vai reto Por favor Não clique nesse dislike ainda Nós vamos explicar Por que nós fizemos isso Completamente reto Agora o Golpita 2 Ele pode ser feito com mais facilidade E o segundo motivo pelo qual nós fizemos isso aqui Agora O Red Dome Attack Ele segue Nós fizemos isso basicamente por causa do outro teammate do Super Saiyajin da espada Que vai reta E que fizeram certeza de diferenciação E fizemos essa volta Ah sim No caso Os dois passadinhos do Tranks estão diferenciados Não são basicamente o mesmo personagem Agora estão bem diferentes No caso Sinto muito É que a gente gostava da velocidade 6 do Tranks da armadura Mas é como nós falamos Velocidade 6 só para casos excepcionais Mas enfim Teria também o Super Tranks Porém o Super Tranks vai Ser um caso especial Um caso a parte Nós vamos deixar ele para um outro vídeo Vamos então para os duelos de teste Família Frieza Beleza Engraçado que No americano Quem começa a falar é o Tranks Aí no japonês é o Freezer Está errado O japonês é o que está certo aqui E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas o que é isso! O que é isso? O que é isso? Cuidado... Xaxaco Super Armadura! Ah, é mesmo, Death Beam pode nullificar a espalhada. Que belo quanto é ver, amigo. Eu não curti apanhar, não. 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 Eu não curti apanhar. Eu não curti apanhar, não. Eu não curti apanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 You got it.